Música Uma pergunta aqui para a gente começar esse debate sobre religião contemporaneidade É a seguinte, existe uma afirmação, um entendimento de que uma fé A afirmação de uma fé passa necessariamente pela negação da outra Que é diferente Pensando que isso é fato, necessariamente A afirmação de uma fé passa pela negação de outra, é uma pergunta para todos E se isso é verdade ou não Que modelos de convivência são possíveis entre as religiões nesse cenário Especialmente pensando no Brasil Muito obrigado meu amor Quero agradecer a editora Madras pela oportunidade de eu estar aqui A Câmara Brasileira do Livro Gostaria de dizer que representa Umbanda e que Umbanda é uma religião brasileira Fundada por um brasileiro chamado Zéio Fernandinho de Moraes No dia 15 de novembro de 1968 Poucas pessoas sabem o que é a Umbanda Que é uma religião ainda considerada de minoria Na Umbanda nós aprendemos a aprender com o diferente Então a gente aprende o caboclo preto velho, o baiano, o goiadeiro, com o orixá, com o santo, com o anjo E nós aprendemos que em religião O contrário de uma verdade é a verdade do outro Então o fato de que eu tenho a minha verdade não faz com que a verdade do outro seja mentira No momento que é o contrário da minha verdade E isso nós estamos todos aprendendo nesse momento em que a grande chaga da nossa sociedade é não lidar com as diferenças Então a verdade do outro é também uma verdade Logo esse é o nosso aprendizado, o caminho da sabedoria Muito obrigado E isso tem tudo a ver com a pergunta que eu tenho pra você aqui Queria saber se você nota que existe ainda no Brasil Ou maior ou menor, crescente ou regrescente Algum tipo de preconceito em relação às religiões brasileiras de matriz africana E, enfim, complementar a isso Por que que quase sempre nas librarias Os livros de religião já ficam normalmente segmentados dentro de uma seção Mas alguns eles às vezes vão pra frente, pra vitrine da libraria Mas dificilmente a gente vê um livro dedicado às religiões brasileiras de matriz afro Na vitrine da libraria Você acha que Exu não é diabo, por exemplo É um livro que você veria na vitrine de uma libraria Muito obrigado, meu irmão, pela pergunta Eu tenho certeza que a gente vai ver esse livro na vitrine de muitas livrarias E tenho certeza que na vitrine de outras ele pode estar escondido Porque isso depende de quem é o gerente da livraria Quem é o vendedor No tanto quanto as pessoas começam a ir e procurar Mesmo que a pessoa que está ali organizando, gerenciando Mesmo que ela não goste muito Livraria é comércio E comércio sobrevive e se vende Mesmo o nome Tudo que se fala de Exu É muito polêmico Porque Exu é uma divindade De origem na Goiurubá É um orixá E na Umbanda também é o nome de uma linha de espíritos Que são guardiões Ele é muito polêmico porque ele é confundido com o diabo Algumas pessoas chegam a dizer que ele é sincretizado com o diabo Sincretizar é quando a gente pega dois elementos de duas culturas diferentes E cria um terceiro que é híbrido Fruto daqueles dois Então seria afinal Exu um diabo? Aqui Na introdução do livro, na primeira parte Se diz assim Nem diabo a gente não sabe o que é Porque a maior parte dos conceitos que a gente tem de diabo De uma origem judaico-cristã E também de um fundo islâmico A gente encontra, por exemplo, no Velho Testamento Moloque É um deus estrangeiro Baal é um deus estrangeiro Azazel é um anjo Mamon é dinheiro No entanto, em algumas traduções Não aparece Azazel, Moloque, Baal Aparece a palavra diabo Há uma Bíblia em língua Yorubá Na qual, onde aparece diabo Fizeram o favor de colocar a palavra Exu Isso a gente diz que é falta de informação Falta de informação é falta de cultura Falta de cultura leva à ignorância e ao preconceito Quantas pessoas têm acesso à cultura Para entender culturalmente o que é orixá O que é Umbanda Entender que orixá é uma divindade Em alguns segmentos religiosos Costuma-se dizer E costumava-se no passado Hoje em dia Há uma ressignificação de valores Mas no passado Costumava-se dizer O deus do outro é diabo Como se a verdade do outro Sempre fosse mentira Então hoje nós estamos ressignificando No Conselho Vaticano II Não é? Foi finalmente dito Deus é maior que a igreja E ali as portas do Vaticano Foram abertas aos outros irmãos também Cristãos de outros segmentos Isso representa um grande avanço Mas não quer dizer que todos nós temos essas informações No momento em que eu acho Ou eu acredito Que o deus do outro não é bom Eu revelo a minha ignorância No Brasil A gente tem algo muito específico Que é o preconceito religioso De fundamento racial A gente tem um problema De racismo Que nem deveria se falar racismo, né? Porque a raça é humana Nós temos etnias Então temos um preconceito de etnias Aqui no Brasil Há um preconceito racial Com relação ao negro E a tudo o que é africano Esse preconceito racial Quando chega em religião Se torna um preconceito Racial religioso Que se chama racismo religioso Crime de intolerância religiosa No Brasil Muito As religiões que mais sofrem São Umbanda Candomblé Poderíamos dizer Candomblés Porque Candomblé não é uma única A gente pensa que tudo é culto de orixá Como a predomina no Candomblé baiano Mas a gente tem o tambor de mina A gente tem o Catingó Tem a Jurema Tem o Terecú Tem uma riqueza cultural incrível no Brasil O Candomblé é o resgate de uma cultura africana Por isso se diz de matriz africana Na África não há apenas orixá Diga-se de passagem o Egito está na África Moisés estava na África E toda aquela história que a gente conhece Se passa pela África que a gente conhece Da cultura judaico-cristana E está ali na África também o orixá Não apenas o orixá Tem um inquisitão Voltou muitas divindades Quando chega aqui no Brasil Chega com origem africana E hoje o Candomblé resgata a Umbanda Por ser brasileira Ela não está resgatando Mas por ser brasileira Ela reverencia Ela cultua Ela reza Para Cristo Para santos Para anjos Para espíritos E para orixás Então No que a gente se aproxima do orixá Temos algo em comum com o Candomblé Dos espíritos em comum com o espiritismo De santos E de Cristo Em comum com o catolicismo E com o evangélico E na fé e na religiosidade Com o budismo Com o islã Com todos Mas no que nos toca ao orixá Sofremos esse preconceito E também Muito obrigado Obrigado Agora Então Eu queria que em uma frase Duas frases Cada um Vocês possam Deixar uma mensagem Para o seu leitor Que não é o seu leitor religioso O seu leitor Enfim De todas as religiões Apenas por a gente estar aqui Uma Uma monja Budista Um católico Um evangélico Um muçulmano E um umbandista E um canonicista Que nesse momento Você está aqui também Caberia muito bem Tem aqui um ateu Um ateu também Eu creio Que seria muito bom ter um ateu aqui O Rabino No livro No livro Crer ou Não Crer Já representa tudo Já representa tudo O que a gente poderia dizer Se a gente não falasse nada Como o silêncio Foi muito bem tratado aqui Se a gente não falasse nada Poderíamos estar apenas em meditação Juntos Oxalá em mim Saúda Oxalá em você Muito obrigado 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 Obrigado